Olá, meus amores, tudo bem? Vamos só fazer um teste aqui. E hoje, no dia 25 de julho, dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Carilhinha, antes de começar o assunto do vídeo, eu queria mostrar para vocês a Anisa, a minha primeira bonequinha negra, a minha primeira bonequinha crespa, a primeira boneca que eu... a primeira boneca que se parece comigo um pouco, né? Quem já me viu de black sabe que o meu cabelinho é assim, ó. Ele não é aquele black muito crespo, ela não tem black muito crespo. Quem quiser saber mais sobre essa lindezinha, ela vai ser o nosso novo mascote do canal, porque a minha cobra quebrou. Então a Anisa vai ser o mascotinho do nosso canal e eu vou deixar o link na descrição da loja para quem se interessar. O valor dela é um valor super acessível e a responsável por essa maravilhosidade aqui é a Josi Belisario. Josi, um beijo para você. Então, nós vamos começar a falar sobre... o 25 de julho tem muitas coisas para falar e ao mesmo tempo eu não tenho nada, porque a gente sabe o quanto é complicado ser uma mulher negra quando você se torna uma, é mais difícil ainda. Se você é uma negra de pele clara, isso é mais confuso ainda, né? Porque agora é aquele lance de você não é tão escuro assim, as pessoas... é... como se você não tivesse legitimidade na sua fala. Então, eu vou deixar a Anisa aqui no meu colinho, gente. Ela vai ficar aqui comigo, ela vai participar de tudo, tá? Porque eu não consigo desgrudar dessa boneca, é sério. Ela é maravilhosa. Então, eu vou ler um texto no perfil, tá? Que eu vi aqui no perfil da Evelyn Days. Evelyn, um beijo para você e muito obrigada pela informação, tá? Vou deixar o link do texto também, porque eu só vou ler o resumo. O dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Infelizmente, no Brasil é também o Dia de Teresa de Benguela, líder quilombola que se tornou rainha resistindo bravamente à escravidão por duas décadas. Segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 49,5% das mulheres consideram pretas e partas. Apesar do grande número, elas têm muito pouco a comemorar, porque a data serve apenas como um reforço de luta no combate à violência, pelo acesso à saúde, educação e os espaços de poder. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a mortalidade materna da mulher negra tem aumentado nos últimos anos, ao contrário do observado na média brasileira. Cerca de 60% dos óbitos maternos registrados no país são de pretas e pardas. O principal motivo da morte materna entre mulheres negras é a hipertensão seguida de hemorragia. Em 2016, a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, recebeu 140 mil relatos de violência. Desse total, 60,53% das vítimas são mulheres negras. O mapa da violência de 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, aponta um aumento de 54% em 10 anos no número de mortes violentas de mulheres negras, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. O único lado positivo, que ainda é muito pequeno, é que as mulheres têm aumentado a matrículas nos cursos de ensino médio, acompanhando a tendência, passando pouco mais de 700 mil em 2007 para 1,4 milhões em 2013. A história da data. Em abril de 2014, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta do Senado, que institui o dia 25 de julho como o Dia Nacional de Tereza de Benguele da Mulher e Miga. Foi aprovada também a inclusão no calendário comemorativo brasileiro, no dia 25 de julho, como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Com esses projetos de lei aprovados, o Brasil reafirma a importância da data que foi instituída no calendário feminista no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, que aconteceu em 1992 na República Dominicana. Iniciativas como essas vêm ao encontro da necessidade do reconhecimento da história das mulheres negras que estiveram no centro de lutas e movimentos sociais e culturais. E que pouco se conhece sobre as nossas heroínas negras. E como a gente sabe, ouvimos muito pouco sobre heróis negros, quando esses heróis são mulheres negras menos ainda. Quem foi Tereza de Benguela? Ela foi considerada uma grande guerreira mato-grossense, símbolo da resistência negra no Brasil colonial. Uma liderança quilombola que viveu no século XVIII. Companheira de José Piolho, que chefiava o quilombo de Quariterê, nos arredores de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. Quando José Piolho morreu, Tereza assumiu o comando daquela comunidade quilombola e liderou o levante de negros índios em busca da liberdade, revelando-se uma grande líder. Apesar da pouca representatividade na história oficial do país, Tereza é comparada ao líder negro Zumbi dos Palmares, como a rainha do Pantanal, do período colonial. Sobreviveu até 1770 e não se sabe ao certo como morreu, mas morreu lutando. Fonte Conteúdos Relacionados com Frate e Couti. Então, gente, Evelyn, muito obrigada por esse texto, tá? Hoje é um dia em que eu não recebi os parabéns. Eu acredito, aliás, não recebi os parabéns das pessoas à minha volta, que em sua maioria são pessoas brancas. Recebi parabéns apenas de outras pessoas negras, que sabem a importância e o peso que tem nesse dia. Não é novidade pra ninguém que nós vivemos num país racista, cheio de tantos outros preconceitos e que quando você abre a boca pra falar qualquer coisa, nós somos os vitimistas, quando na verdade o vitimismo consiste em sofrer calado. Mas não vou entrar nesse mérito. Então, no dia de hoje eu gostaria muito que você, que tem uma preta na sua vida, uma preta de verdade, uma mulher negra, você que é mãe, tem filhos negros, vocês que têm convivência com pessoas negras, principalmente mulheres, mulheres, pergunte a essas mulheres como elas se sentem socialmente, como é o dia a dia delas. Pergunte sobre as lutas dessas mulheres, as lutas internas, inclusive, porque eu mesmo, muitas das minhas lutas, das minhas questões, eu não exponho, apesar das pessoas acharem que sim. Eu percebo hoje, mais do que nunca, que como mulher negra, muitas vezes a gente incomoda quando ocupa espaço de poder, quando a gente se posiciona, porque a gente sabe também que mulheres negras são a base da pirâmide, e a base eu falo, infelizmente, no pior sentido, de estar embaixo. Mas eu acredito muito que quando mulheres negras se movimentam, essa base se move, o mundo se move, e a gente pode mudar a ordem. Não vou dizer a ordem natural, porque pra mim não é natural a ordem que existe, mas mudar a ordem das coisas, porque a gente sabe também que aquele discurso de somos todos iguais, ele não funciona na prática, né? Ele é muito bonito, mas ele é um discurso, inclusive, muito segregador, justamente por ele não funcionar e ser apenas um discurso. Perguntem sobre a vida dessas mulheres, escutem as dores dessas mulheres, porque muitas vezes a gente se cala, porque a gente não pode falar. A gente não pode falar sobre o põe a bolsa no armário, a gente não pode falar sobre o B.O. que a gente tentou registrar por injúria racial e não conseguiu, a gente não pode falar sobre a sexualização do nosso corpo, sobre a desvalorização da nossa cultura, a gente não pode falar sobre o quanto é duas vezes mais difícil você ser uma mãe negra, eu não sou mãe, tá, gente? Mas eu tô só reproduzindo um discurso que eu já ouvi de mães negras, a gente não pode falar sobre questões de aborto, que é sim falar de racismo e questões raciais, porque mulheres brancas de classe média alta abortam o tempo todo e a gente sabe que as que morrem são mulheres negras periféricas, que essas mulheres não têm acesso à saúde. Eu já fui para o Nordeste e eu posso afirmar que a informação que a gente tem aqui não é a mesma que chega lá, é muito diferente desses estados. Eu fiz uma torneia que foi da Bahia até o Rio Grande do Sul, então eu pude ver bastante esse contraste social. Pergunte a essas mulheres como elas se sentem diante dessa sociedade que massacra tanto a gente, que condiciona a gente a ser doméstica, não que isso seja uma profissão ruim, mas a gente sabe que a sociedade que a gente vive condiciona pessoas negras a cargos de servidão, mulheres negras principalmente. Mas eu fico muito feliz, eu acabei de voltar de São Paulo e eu conheci mulheres negras engenheiras, psicólogas, advogadas, mulheres negras que ocupam espaços de poder, mulheres negras que fazem acontecer nos espaços em que elas ocupam, mulheres negras empresárias, mulheres negras bem-sucedidas, e eu sou muito grata por ter conhecido essas mulheres, por ter podido deixar a minha arte nessas mulheres, e por fazer parte desse círculo. Eu também vou deixar aqui no link da descrição o meu álbum, que é voltado exclusivamente para peles negras. Quem acompanha o meu canal sabe que eu sou tatuadora. E é isso, desejo um feliz 25 de julho para todas as mulheres negras latino-americanas e carimbenhas que estão na luta principalmente para mulheres negras periféricas que têm lutas incessantes, para mulheres que são trans também. Não imagino o quão deve ser difícil você ser uma mulher negra e ser trans. Mas enfim, era isso. E eu queria muito mostrar a minha bonequinha, o meu xodó. Eu queria muito, muito ser criança ainda para brincar o rosto com essa boneca. Eu não sei, talvez eu brinque, talvez eu dê uma casa, um castelo para essa boneca, porque é muito importante. Eu também queria, só fazendo um adendo, que essa bonequinha surgiu, começou com o TCC da Josi, que é sobre a importância do brincar na infância, a representatividade na primeira infância. E daí surgiu essa ideia linda que, Josi, eu espero muito que você concretize, que você conquiste muitos horizontes com essas bonecas, porque elas são maravilhosas, porque foi muito importante para mim você ter ido no estúdio, foi muito importante para mim estar com essa boneca. Eu tenho 25 anos e... minha primeira bonequinha é isso. E um feliz 25 de julho para todas. É isso, gente.